Oi, amigos! Tudo legal com vocês? Oi, amigos! Tudo legal com vocês? Hoje estamos aqui para mais um jogo emocionante aqui no... Pai-ma-fish! E o Benício vai ser hoje um peixe... Bolinha! O peixe bolinha com espinhos. É o baiacu! Vamos lá, Benício! Vamos fazer a primeira fase. Vamos ver como o Benício vai se sair. Olha lá, Benício! Vamos ver o que vai acontecer, gente. Nossa, a passagem já vai passar. Olha lá o passagem... Olha que legal! Ei! O passarinho! Viu que uma lincha, filho? Ele fica que nem uma bola de futebol, ó, de tamanho. E tá aberto ali. Tá aberto, né? Olha só, a gente já resgatou o peixe voador, que é o azulzinho. E o peixe, o que é parecido com o Nemo, né? O laranjinha, esse da esquerda ali. E ele tá sonhando, ó. Tá lembrando os amigos dele, filho. E a gente vai levar ele pra junto dos amigos dele, né, filho? Partiu, então, gente. Vamos lá. E quem estiver gostando dessa nossa série do peixe, deixa muito like, hein? Ah, você consegue inflar sozinho, meu menino? Olha, é só apertar RB, ó. Ah, ó, grandão pequeno, grandão pequeno. Bora lá, bora lá fugir desse lugar. Gente, se vocês acham que a gente vai conseguir, já vai deixando like, hein? Não esquece de deixar o like. Desculpa, mas eu vou ter que quebrar isso, meu amigo. Cuidado. Ih, ele vai se quebrar, hein, Benício? Não, não, isso. Vai com muito cuidado, hein, Benício? Muita calma, vai lá. Boa. Conseguimos passar. É só ir aqui. Eles começam sempre iguais, né, filho? Eles estão sempre num aquáriozinho pequenininho, coitadinhos dele. É igual o peixe do Benício. O Benício tem o peixe bob dele aqui também. Bob, só que ele não fica em um aquário redondo. É um aquário quadrado. Desce aí na almofada, Benício. Aí. Será que você vai ter que descer a escada, Benício? Eu acho que sim, porque não tem outro caminho. Cuidado pra não quebrar. Não, 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 não. Por aí. Olha lá, tem um checkpoint lá. A gente vai pra rua, pelo jeito. Segura se cair ali. Ah, não, dá pra passar. Tem um tapete. O louco, Beni. O quê? Você pulou assim. Ah, é aquele tipo de almofada. É tipo aquele mini banco, assim, sabe? É uma almofada que ela é inflável, eu acho. Vai lá. Eu acho que você consegue cair no tapetinho ali, ó. Eu sou ninja. Isso. Eu sou muito esperto. Muito bem, Beni. Vamos pegar aquele checkpoint ali. Ó, tinha um pão lá na frente. Hã? Lá em cima. É verdade, agora não dá pra subir. Agora não vai dar pra subir. Mas tudo bem. Tá meio quebrado o nosso aquário. Pegamos o checkpoint. É verdade, deu uma trincada ali, filho. Tem que cuidar, hein. Onde que ele vai ter? Tem que cuidar. Olha o carro. Será que a gente vai sair dirigindo o carro, Beni? Bem, bem. Abre a porta aí. E agora? Não sei. Eu acho que é ali, olha. Tem uma outra porta. Mas tá fechado. Será que a porta vai abrir sozinha? Abriu. Nossa. Olha. A gente nem tem mão e a gente consegue abrir as portas. A gente... É que você empurrou com o aquário. Como assim? Se ela... O aquário fez ela abrir. E pra onde a gente vai? O mar, será que já tá ali na frente, Benício? Aquilo é o céu, pai. Ah, é o céu. Mas vai até lá, sei. Eu quero ver se não tem mar lá pra baixo. Ó, tem mar sim, ó. Dá pra ver lá, na frente, lá, ó. Pai, aquilo é uma descida. Os passarinhos que tão voando. Ah, não. As folhas que tão caindo. O papai ainda tá enxergando. Benício, que medo dessa descida, Benício. Será que é pra cá, filho? Acho que sim. Não. Deus. Adeus. Adeus, meu Deus. Ai, Benício. Vai quebrar quando bater no portão, Benício. Segura, segura, segura. Segura, Benício. Falei pra você. Qual é que tem água ali na frente? Benício. Vai, Benício. Vai. Vai. É que eu sigo, Benício. Yeah, Benício. E agora? Olha aí o checkpoint. Eu consigo dar mortal, olha. Quero ver o mortal. Uh! Você é praticamente um peixe ginasta. Vai pras Olimpíadas dos peixes, Benício. E agora? Pra onde, Ben? É bom que ele fica arredondinho. Daí ele roda bem rapidinho, né, filho? Onde que ele vai? Eu acho que é pra frente, hein? Olha, tem uma cascatinha aí, ó. Uma cachoeira pequenininha. Aqui, olha. Uhul! Ah, eu achei que tinha água. Que engraçado esse peixe. Vai, a coelha é muito legal. Eu gostei dele. Ah, mas tadinho dele. Ele rola com a cara. Ele rola com a cara, é verdade. Fica batendo os olhos lá no chão. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Muito massa, velho. Olha lá. Olha, tem uma cachoeira aí. Uhul! Coitado, o peixe vai chegar todo arrebentado no mar. Olha, filho. Eu acho que vai ter uma cachoeira grande aí, hein, Benício? Uhul! Olha o checkpoint! Yes, baby! Mais um. Será que é muito longe essa fase, Beni? Não sei. Ai, 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 ai. E agora? Uhul! Que legal essa fase. Tô gostando, hein? Olha lá, outra cachoeirinha. Olha o checkpoint lá, ó. Coitado desse peixe, hein? Esse é o que tá sofrendo mais, hein, Felipe. Vai chegar tudo quebrado com os amigos. Tum, 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 tum. Põe, ae, ae. Nossa, gente! Boa, Beni. Olha, tava chegando no final, hein, filho? Você viu que tava ficando escura? Quando começa a ficar escura a tela é que o Benício tá perdendo o ar, gente. Vai! Quero ver o super mortal. Calma, espera. Opa! Pula lá, ó. Que zoião que você tem, hein, Benício. Vai, vai, vai. Tem que ser rápido, Benício. Ô, pão, 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 pão. Para enxergar melhor. Para te ver melhor. Não, para enxergar melhor. Para enxergar melhor. Quando eu viro uma bola. Quando você vir, quando você ver um checkpoint. Olha aí, ó. Tô falando, depois vai chegar tudo arrebentado, tudo ralado. Eu posso falar a verdade porque é um dos meus olhos. Olha que zoião, que zoião grande. Pra onde agora, Benício? Não sei. Eu sei porque... Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Eu não tô mexendo. Óbvio que a correnteza tá te levando. Eu acho que é o caminho certo, né? Eu não tô mexendo, tá bom? Benício não tá mexendo. Vamos lá. Sabia que o rio, ele sempre vai em caminho do mar. Então vamos deixar levar a correnteza, ó. Que uma hora vai chegar no mar. É assim que funciona a natureza. Então vamos esperar. O rio vai desembocar no mar. Então vamos ver o que vai acontecer. Dez horas depois a gente já cala. Três dias depois. Oi? Oi, cachoeira, gente. Vamos lá, Benício. Concentração. Tem que ser rápido. Rápido, entra na água. Entra na água. Rápido, Benício. Tem água lá. Tem que ter água. Tem que ter água. Bofteio. Uh, no limite. Benício, você tá vivendo no limite, hein, Benício. Agora, acelera. Ali, ó. Ai, ai, ai. Vai, 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 vai. Isso. Agora eu vou ter que ir aqui, ó. Isso, vai pro lado de cá. Ali, ó. Entra na água ali. Senão você vai morrer. Boa, Benício. Aí sim. Vai, ai. Yes, baby. Quanta correnteza que tem, hein. Isso é verdade. É porque eu ia tentar cair nessa água aqui, olha. É porque é um decidão, né. É um decidão. Aí, boa, Benício. Olha, tamo chegando numa manilha, hein. Num túnel. Um túnel no meio do rio. Olha que legal. Vou chegar assim mais rápido, ó. Ih. Não tem checkpoint, né. A gente não pegou nenhum checkpoint. Dez lá de cima, né, filho. Cadê? Tem um checkpoint aí. Nossa, que alto. Bofteio. Nós completamos a primeira fase, Benício. Muito bem, gente. Conseguimos completar a primeira fase aqui do peixe baiacu. Benício está levando o terceiro peixe para encontrar com os outros amigos. Sim. Quem gostou aí? Deixa like. Isso mesmo. E a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Beijo, amigos. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.